O nome é Escola de Psicanálise de São Paulo e a gente tem um podcast. A gente nem se deu conta, de verdade, que a gente tinha um podcast que foi, assim, uma experimentação e aí funcionou. Aí vai fazendo. Pra que definir? Sabe que já entrou, né? Ai, ninguém nem viu. Mas, normalmente, quando entra e ninguém viu é porque tava bem úmido. Já tava, assim, lubrificado. Excitado. É isso? Nossa. Bora que a gente comece, que eu tô aqui no meio, tô esperando. ...a situação tá, assim, um pouco de tempo, porque você não tava preparada pra homenagem, né? Não, não estava. Eu acho que ele tava. É. Em algum lugar ele tava preparado pra homenagem, porque, gente... Verdade. Tem um casamento depois daqui, se é padrinho? Então, eu tenho o meu casamento. Eu não sei como vai ficar depois disso. Entendeu? Eu não sei se ela fica muito na vibe boiera, assim, de assistir, entendeu? Ah, mas... Eu te digo, toda mulher que admira o marido gosta de vê-lo tendo um bom desempenho. Nossa, gente. Isso é muito verdade. Mais do que a maioria gostaria de admitir. Ela vai falar, ela gosta de meia, meia. Tranquilo. Ela é muito segura. E isso daí é resquício daquilo que muitos negam, né? Que é a biologia. Que vem sendo muito desafiado ultimamente, não é verdade? Mas, enfim, vamos deixar pra... Muitos desafios biológicos. Mas a gente já tem um desafio lógico hoje. Não? Com certeza. Com certeza. É lógico? Não, né? Falar de sexo é lógico? Não. Olha, eu diria que sim. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Tem uma lógica por trás do sexo, com certeza. Pela frente também. Tem uma lógica por trás, tem outra pela frente. Uma por cima, uma por baixo. Gostamos, gostamos. Com certeza. Eu acho que você tem, por exemplo, a ideia romântica de completamento, né? Fábio Júnior, a metade da laranja, essa coisa toda. Ai, amo roupa nova. E aí você tem os mais pessimistas, né? Que dizem que a atividade sexual, na verdade, é uma atividade masturbatória. Porque você não está se relacionando com uma outra pessoa. Você está se relacionando com a imagem que você cria dela. Nossa, coitada dessa pessoa, com essa visão, né? Eu oro por essa pessoa. Eu perguntei. Você é meu lacrame. Faltou trocar o N pelo M e botar um A no final, né? Se fosse na cama, tinha dado mais certo. Ele ficou lacan e não chegou na cama daí. Gozou antes. Gozou antes, talvez. Masturbatoriamente. Pode ser. Então, mas é... Bom, algo que consta, pelo menos na história, ele tinha uma vida sexual bastante ativa, porque ele pegou a Catherine Milou, que foi pelo paciente dele, inclusive, né? Silva Batai, que era casada com o Jorge Batai. Então, teve uma... Tem uma história. Tem uma história de... De bom vivão, assim, interessante até. Nossa, mas então vai ver que ele não estava abordando a questão do jeito que realmente fazia ele feliz. Pode ser também. Pode ser. Porque, gente, né... Não, até essa coisa de pegar paciente é meio complicado. Nenhum. Porque significa que não tinha vida fora do consultório, né? E não tinha mesmo. Não tinha. A vida do Roque é basicamente era os seminários do consultório. E era isso. Tá bom, não vamos falar de bacana. Não vamos falar de sexo. Ah, mas é tão legal falar da vida dos outros, mas... Com certeza. É legal, né? A vida sexual dos outros, né? A gente pode falar da própria também. Acho que falar da vida sexual, seja de quem for, é legal. É legal, é legal. É interessante. Eu sempre digo que o sexo é uma coisa tão boa que a gente falar é bom. Eu acho que quando não dá pra fazer, né? Aí você sempre pode falar. Mas a pergunta é... Ainda... Então, tá vendo? A gente gosta de falar de sexo. Então, pra gente não é difícil falar de sexo. Daí tem gente que olha e fala que... Ai, é muito difícil falar de sexo. E aí vem o porquê que é tão difícil falar de sexo. E, gente, eu não posso responder. Porque pra mim nunca foi difícil falar de sexo. Boa. Então, até onde, né? Essa pergunta tem alcance ainda, né? Porque você tem hoje uma gama de diversidade. As pessoas falam mais sobre isso. De alguma maneira, né? Assim, não sei se ainda é mais... Se é tão palatável, talvez, né? Palatável sempre foi. Não, era... Acho que era tabu, né? Porque, bom... Na minha viagem, antes de vir pra cá, pensando sobre a questão, o que eu pensei foi... Até que ponto a gente não tá repetindo esta pergunta porque a gente herda esta pergunta. E aí, até que ponto, na história recente, essa pergunta se justificava? Ou seja, havia causas que tornavam difícil falar de sexo? Se havia, quais eram, né? Da maioria das pessoas, sempre vai... Pelo menos, quando eu paro pra pensar, é o que vem... É, tá vibrando, mas não é ninguém que eu deixei em casa com o controle pra me fazer vibrar no momento do podcast, não. Podia, né? Mas... Ah, não, mas se eu não posso me dedicar, né? Não ia ser uma... Imagina aqui... Ah, ah... E aí, não ia ser o caso. Não, não, não. Eu gosto de atenção pra uma coisa de cada vez. Nesse ponto, eu sou bem masculina. Eu não sou mulher polvo, sabe? Eu sou... Direto. Voltando. Então tá, qual o elemento estruturante que... Onde é que as pessoas sempre batiam pra responder? Na igreja. Ai, é tabu. Porque a igreja, né? Ai, é pecado. Fez ser tabu. E daí é difícil, por quê? Porque você se sente sujo, se sente com menos valor. Como é que você falou agora, antes da gente começar... Você descreveu a história, falou menos... Não foi apta, mas menos interessante para o matrimônio. Você usou um outro termo. Mas que é isso. Menos apta. Menos disponível. Mas aí, ok, eu tô com 50. Chegando nos 50. Sim, eu fui educada pela minha avó, que não era exatamente uma carola, mas sem sombra de dúvida, o altarzinho dela tava lá, ela se relacionava, ela tinha essa relação com a igreja, né? Com, no caso, católica. Porém dela, ela não era a que ia na igreja por obrigação, ela tinha o altar em casa. Mas eu, então, certamente, eu sinto os ecos, eu quis fazer primeira comunhão, eu criei esta base. Pra mim, fui romper com a ideia da igreja mesmo, né? Não da religião. Depois eu, pelo menos, fui separar, mas comecei a pegar mal com a igreja ali na pré-adolescência. Então eu não posso negar que pra minha geração, sim, em alguma medida deve ter. Mas quando eu penso que eu já poderia ter filho, este filho já poderia, filho, filha, já teria 20 anos, certamente os pais, tudo bem, a gente mora no Brasil, tem o interior, você vai ter que considerar, mas vou ter que generalizar aqui, na metrópole, né? Ah, os meus amigos não influenciaram seus filhos com bases religiosas, aliás, a maioria deles fez questão de não influenciar. Mas influenciaram, né? Acho que chega. O pai de 20 anos não tá transando. Sim, sem sombra de dúvida, mas será que é por causa... A minha pergunta, que foi o que eu fiquei imaginando, é até que ponto a gente ainda vai poder, até quando a gente vai poder culpar a presença da igreja, no caso do Ocidente, católica, enfim, do judaico-cristão, né? A civilização judaica-cristã. Até que ponto, hoje em dia, 2022, a gente ainda pode e até quando a gente vai poder? Porque o que eu penso é que eu, pelo menos, olhei muito pra religião, pra igreja, com essas críticas que, em grande medida, acho que são válidas, mas eu acho que também a minha... eu não aprendi a olhar, eu demorei, hoje eu olho e reconheço na religião algum elemento estruturante, e eu fico pensando que tiramos o elemento estruturante, tiramos sociedade, estamos tirando este elemento estruturante, e não estamos substituindo ele por nenhum outro decente. Então, tô viajando, mas foi a... Nossa, concordo super. Também, também concordo plenamente. E eu vejo o seguinte, eu vejo que quando a gente tinha religião pra se comprar fogo, a gente acabava desenvolvendo uma crítica. Eu estou brigando contra isso, eu concordo nisso, eu discordo nisso. Desenvolve o pensamento. Na atualidade, não tenho com o que brigar. Não pode tudo. Desculpa, eu vou ter que falar o que eu pensei agora enquanto você tava dizendo isso. Eu me vi na sua sala, na aula em que você falou de Édipo, e aí é exatamente isso, né? É no não que você se forma. Então, é na crítica que você... Nesta contraposição, é no não. Que você vai saber o que você quer e o que você não quer. E é exatamente... Foi exatamente por isso que eu cheguei nessa conclusão. Pelo menos nessa primeira conclusão, mas o meu pensamento foi pra essa direção. Porque eu falei, tá, se o problema então era a religião, galera, não dá mais pra culpa a religião. E, digo mais, era difícil, sob o julgo religioso, era. Mas você foi tirando e pareceu que ia melhorar. Ah, eu tenho umas figuras... Sabe aquele vídeo, aquele vídeo que aparecia e ia ficar pior e depois piorou? Foi isso. Parecia que no início tava ruim e aí depois apareceu que ia melhorar e ficou pior e agora tá pior ainda. Tiramos e... E aí? Não se fala... Liberdade, liberdade. Eu, de novo, tava lá pré-adolescente nas diretas, já chorei horrores quando o Tancredo morreu. Engraçado como crianças são anteninhas, né? Não, chorei porque é esperança... Gente... Uma criança de 11 anos, né? Recebendo toda essa informação e isso tem, óbvio, um impacto. Teve, eu amava o Tancredo, Tancredo, eu chorava, a capa da revista Manchete, eu nunca vou esquecer. Então, diretas já. E liberdade. É aquilo, né? Quem não vai se deixar, não é nem seduzir, quem não vai defender ideais como liberdade, como fraternidade. Porém, basta você pegar lá uma bandeira, levantar e sair chacoalhando, dizendo que você tá agindo. Porque fica parecendo que quem não foi lá primeiro, se você não foi o primeiro a pegar essa bandeira e balançar, quem não pegou é contra isso e também não é verdade. E aí, fato é que incensamos demais a liberdade demais, a liberdade sem... Tiraram quem ficava ali sendo o pai, né? O chato, a religião, que era o que tinha e tava servindo. E ninguém chama atenção pra responsabilidade. E aí parece que os adultos também, né? Não querem, sim, responsabilidade em excesso, peso. Mas ausência de responsabilidade, gente... A gente não sabe, mas eu tenho a sensação de que ninguém quer fazer o papel do chato. Ninguém quer dizer não. Basta ver os pais, a gente convive com vários pais. Não quero traumatizar os meus filhos. Peraí, né? Peraí. Mas vem cá, o não é chato... Não, pra gente que diz, é. Pra pessoa que tá recebendo, é ótimo. Dá borda, né? Dá uma borda. E eu acho que... Olha, não sei, é bom saber que você não gosta de dizer não. Eu jamais diria que você é uma pessoa que tem dificuldade em dizer não. Não, não. Eu descobri. Aí já entra a minha outra parte. Eu tenho muito prazer em dizer não, porque eu gosto de causar prazer às pessoas. Então, olha lá. Tá vendo? Não sabia que se desse uma cutucadinha... Isso aí, é. Não era bem isso que ela tava querendo dizer. Porque eu ia dizer exatamente isso. Sabendo que o não é o que forma... Gente, eu sou tutora de cães, né? E aí tem esse papo de que se você é um bom tutor, você seria uma boa mãe ou seria um bom pai? Pode ser. Aí eu tenho essa teoria. Ela é real. Tem algumas pessoas que falam... Ai, não vai cuidar de um... Vai fazer um curso de adestramento primeiro, pra depois lidar com as crianças? Porque você aprende respeito pela natureza da pessoa. Não, e exige... Exige que você esteja presente. Se você... É a prova. Assim, tá acontecendo na sua frente. Se você não direciona a coisa... E daí a gente pode falar de... Ai... A gente pode falar de... Eu não estudei Jung, né? Mas pra falar, sei lá, de símbolos. Se você vai falar que o homem é a ordem e a mulher é o caos... E daí todo mundo batendo no patriarcado de maneira um pouco excessiva, na minha visão, Isso não significa que eu seja machista, né? Eu tô falando exatamente de ordem e de caos. Então, se a gente não dá ordem... Como é que a coisa fica? E aí, talvez... Até isso que eu tô pensando aqui, também certamente tá relacionado. Porque com todo esse barulho, por essa ideia de que não existe homem que preste e tal... A coisa vai pra essa liberdade. Falta esse elemento estruturante que está aí associado ao masculino. Eu acho que é importante que nós, mulheres, encontremos esse elemento estruturante em nós mesmas. Porque senão você é vítima deste caos, que é o excesso do feminino. E eu passei... Eu tive essa minha jornada, né? E foi necessário e foi incrível. Mas é isso. Essa dualidade é isso. Se você não tiver equilíbrio, o que você faz? Não? Acho que falar de sexo é... Gente, 2022, todo mundo, até no interior de Roraima, onde tiver, não dá mais pra ter essa desculpa. Você entra no Instagram, você entra no YouTube e... Aliás, se tiver alguém de Roraima, manda uma mensagem pra mim. No outro dia eu falei com uma moça de Manaus e é muito legal. É muito da hora. É muito da hora. Quando o MTV na rua foi pra Manaus, foi uma loucura. A gente teve um dia em Manaus pra fazer o MTV na rua e daí a gente foi preparado com a estrutura. A gente achou que ia dar a gente, né? Mas apareceram mais de 5 mil pessoas. Daí, amigo... Eu só lembro de um momento. Eu saí no intervalo e eu dei de cara com uma menina que tava na grade. Ela tava com um bebê, que era filho dela. No meio daquela louvouca e eu fiquei, dizem... Mas assim, gente... Alguém! Agora eu desci lá e falei, sai! Abre! E daí as pessoas, tipo... Dá licença, é um bebê! Vem pra cá, menina! Nessa hora, eu estava sendo um pai. Eu estava sendo uma mãe. Porque ela não estava sendo. E ela não tinha nem idade mesmo pra ser, entende? E eu não fui chata. Eu fui necessária. Cara, na hora que eu fui lembrar... Você fala de Manaus, eu lembro disso. Mas como não dividir na hora que vem na cabeça. Foi muito incrível. E já que a gente falou da MTV e tal... Ah, por favor! Eu te assistia. Eu confesso, eu te assistia. Ele quer jogar na cara que ele é jovem. Tô brincando. Eu sou Penélope Nova, amor. Eu vou... Eu sou a Nova Dercy. O significante... Então, o significante te acompanha, né? Nossa, dá um... Ah, esse lugar tá vazio. Esse lugar tá vazio. É meu! Eu sou a Nova Dercy Gonçalves. Faço questão. Sempre olhei como ídolo. Ela é maravilhosa. E é... Gente, eu sou a cara... Não posso falar que é minha cara. Eu que sou a cara dela. Eu sou a cara da Dercy, né? Por favor, esse trono me dá meu lugar. É, precisa. Precisamos de Dercy. Abu. Precisamos de um Abu. Tá faltando. Ai, pode ser uma Dercy menina. Pode. Pode, vai chamar a buceta. Você acha que você falou Abu? E eu fiquei esperando. Cê tá. Eu tava quase falando. Eu não sei se eu sustento, mas eu tô. Já é, né? Continuando, você me via na MTV? Então, aí era assim. Todos os meus colegas viam. E era assunto no dia seguinte, na escola. Ai, que amor. Só que a gente via escondido dos padres. Quantos anos você tinha em 2007? Ah, eu tinha 16, 17 anos. Que amor. Que bom. Que da hora. Aí era assunto, assim, a galera se juntava pra falar sobre o programa e tal. E era muito legal, porque tinha os casos, né? Você comentava as paradas aqui. Claro. Era muito legal. Claro, olha os telefonemas. Gente, a Julie. E a Julie. Você viu a Julie ontem, ligou. A Zá de quem cruza. Ai, gente, muito bom. Muito bom. E, assim, a gente tinha uma contraparte tua, meio assim, que passava no horário comercial. Que era o Serginho Grosman, né? Na minha época tinha lá o... Né? Que as pessoas iam fazer uma pergunta, tipo... Ah, o meu amigo. Tinha essas perguntas, assim, né? Ah, tinha esse espaço de discussão também. Tinha, tinha. Era interessante. Porque tem desde os anos 80, né? Na TV, você tem Marta Suplicy, nos anos 80. E você não viu. Mas hoje tem. Mas eu vi. Então, mas hoje precisa? Tem na internet. E aí vem a internet pra... Meu, é o que eu digo. Aonde que ainda dá pra perpetuar essa ideia de que é difícil falar de sexo? Gente, você entra na internet a hora que você quiser e vai ter gente falando de sexo. No tom que você quiser, na... Nossa, mas quando eu paro pra conversar com amigas, que aí você pensa... Pô, a minha amiga, mesmo no nível de educação, mesmo no condição comercial... Mas ainda é uma outra coisa. E assim, não sai tão fácil assim. Não, ok, concordo. Aí, essa também... Esse é um aspecto que eu me peguei pensando, pensando sobre a pergunta, né? Tá. Tá. Falar sexo com seus amigos. Cara, não vai ser todo mundo que vai falar, né? É intimidade... Sexo é intimidade, né? Precisa. Pra alguns, não é que precisa, mas precisa. Que gosta. Não, é legal ter um espaço de abertura. Porque assim, você tá vendo a cena. Você tá vendo que a mina tá sofrendo. Ah, mas aí não é do sexo que ela não quer falar. Ela não quer falar do relacionamento. Ah, mas aí tem vergonha. De novo. Eu entendo. Parece que a gente volta no mesmo lugar. E os caras ficam ainda desfilando uma potência que eles não têm. Tudo bem, mas essa é a necessidade de se afirmar socialmente. Isso tem equivalência na bolsa de marca. Sacou? É a mesma coisa. Mas aí, eu acho que aí sexo é poder, né? E sexo passa pela construção desse indivíduo. É uma categoria ali e que dá esse status aí, né? Essa palavra de potência, porque sexo é vida. E na medida que você não trepa, você meio que tá morrendo. E ninguém tá aqui pra ninguém quer morrer. Então, se você, quando você diz que você... Porque no caso da amiga, não tá gozando, ou não tá trepando, ou não sabe onde é o lugar, ou tal. Vai falar. Pra você, não vai falar mesmo, né? Porque piora muito. Talvez, vamos aqui desejar dar essa dica pra amiga da Débora que não fala com ela. Você pode falar com outra amiga sua, né? Não precisa falar com a Débora, porque afinal de contas, né? Não vai ser um pouco mais complicado. Você tem que tá afim de fazer terapia, né? Não, eu sou super amiguinha. Eu sei que não, mas na cabeça delas vai ter isso. Você tá ali, você tá analisando. É muito louco. É o lugar dela, não é o seu lugar. Você sabe melhor do que eu. Não adianta você falar. Ela é curiosa, ela quer saber. Aliás, eu preciso dizer que ela é ótima pra escutar Confidências. É a melhor pessoa. E realmente, não é terapeuta nessa hora. Ela nunca vai deixar de ser, mas o que é, tá lá, não é profissional. É sua amiga. Então, na verdade, amiga da Débora, abuse e usa sem ser da C&A, entende? Porque é a melhor amiga que você pode ter pra trocar essa ideia. Mas, às vezes, a pessoa não está se sentindo à vontade. E a chance é que, se ela tem essa dificuldade mesmo, ela já tem demais pra ser essa pessoa que também não vai conseguir falar com você. E aí, a gente entra num outro campo, que é o da individualidade mesmo, né? Daí tem mais uma sé... Aí já não é... Aí é também falar de sexo, que essa pessoa tem dificuldade. Mas isso está atrelado a tantas outras coisas, que não é só. Não, essa pessoa não tem dificuldade só de falar de sexo. Ela tem dificuldade de falar de sexo porque todas as outras coisas... E aí também tem dificuldade pra falar de sexo. Sim, então, peraí. Então, você está me dizendo assim, que na verdade, a gente está tendo hoje uma ideia de... Eu estou pensando. Eu tenho dificuldade de relacionamento e acaba repercutindo no sexo. Tá, e uma coisa que eu sempre falei, desde o ponto P, né? E de lá pra cadeia, em muitas entrevistas e jornalista... Que ódio! Tem sempre essa vontade. Pelo menos eu sempre me viro esse lugar diante de entrevistadores. A abordagem é sempre a do peso. A da responsabilidade. Então, como você se sente sabendo que o que você fala tem tanta responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não tenho responsabilidade por nada. Eu mal estou... Diz minha avó, dizia minha avó, que eu sou muito responsável na minha vida. Eu tento fazer justo a isso que ela viu em mim. Mas eu ser responsável pela vida do outro, e eu sempre... Quem via o programa sabe muito bem. É só a minha opinião. Você tem que ver como você se sente. Isso é espontâneo em mim. Eu posso... Vou ligar isso à minha avó, se eu tiver que pensar no porquê que eu sou assim. Mas, fato é que não é minha responsabilidade. Porém, amiga, aí você disse... Ah, as pessoas não querem se relacionar. Na época do ponto P, eu dizia... Ah, a outra pergunta do jornalista. Ah, mas ter um programa sobre sexo... E eu sempre disse... Gente, desculpa, eu não quero decepcionar. É muito legal dizer que o programa é sobre sexo, porque sexo chama atenção, desperta curiosidade. Então, ok. Então, fala. Mas eu nunca vi o ponto P como um programa sobre sexo. É um programa sobre relacionamentos. E relacionamentos, na sua esmagadora maioria, envolvem sexo. Agora, pra mim, programa que fala sobre sexo, era o que havia em outros canais. Na época, canais a cabo. Se duvidar, deve ter até hoje. Que é a mulher que tá no programa, e ela conversa com as amigas, e diz... Ai, amiga, ontem... E aí elas tão de lingerie, e aí elas brincam de travesseiro, aí sai pena voando. Eu nunca brinquei assim com as meninas. Olha, desculpem, meninos, vocês vão ter que arrumar outro jeito de bater punheta pensando em mim. Mas não vai ser isso. Nunca foi, entende? E não tava ali pra isso. Né? Não é? Ai, isso acaba se refletindo até na sua busca de conhecimento, né? Nos seus estudos. Porque nunca foi uma atividade sexual propriamente dita. Foi uma amplitude. Cara, e nunca foi sexo. Sempre foi relacionamento. Eu sou super romântica. Eu sou monogâmica. É algo que tá... Meu namorado vai morrer de rir, porque a gente brinca, né? Eu nunca traí ninguém, gente. Nunca. Nem quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos. E aí eu brinco com ele, que eu falo... Gente, mas não posso morrer. Eu morri agora. Eu vou morrer sem nunca atrair ninguém. Não, não, não. Mas agora, você me faça um favor. Você espera mais um, então. Se for pra quê? Fica pra uma próxima e talvez... É bom saber, não haja essa próxima. Eu não tô querendo que haja. Mas nem nunca ter traído. Então, realmente, assim... Aí, voltando pro início do pensamento, o que que a religião, sobre sexo especificamente, através das histórias... Porque, né? Um grande livro de histórias. A gente pode olhar pra Bíblia. Assim, certamente, é isso. O que é verdade e o que não é verdade daquilo, se você pensar em tradição oral, você nunca vai saber. Se for pensar em objetivamente verdade, subjetivamente verdade... Eu tava vendo um cara que eu, às vezes, ouço falar. Enfim, depois falamos disso, mas não vou nem falar o nome pra não levar pra um lugar, né? Já sobre isso. Mas ele fala... Números são subjetivos, né? Eles não são concretos, né? E são verdade. Então, até que ponto você precisa dessa concretude pra ser verdade, né? Então, até que ponto estruturas mitológicas não são verdades? Grandes histórias, né? Hamlet não é uma grande verdade? É uma grande verdade, cara! Então, voltando pra igreja, nesse ponto, o que que essas histórias, o que que esse elemento estruturante da religião dava que ajudava? Ajuda! Mas aí as pessoas olhavam como jornalista pra mim. A culpa! É uma maneira válida e cabe críticas à religião. Você pode ter essa conversa, mas se você... Se a gente começou isso aqui dizendo que a gente que se forma, cresce, se forma, se reconhece na crítica? Então, é no não? Então, cara, eu vejo cada vez mais valor. Só nessa conversa aqui eu já passo a olhar pra religião com certo, assim, por pior que por mais mal que possa causar, o bem me parece ser maior. E eu nunca pensei que eu fosse ser essa pessoa. Pra olhar assim. Não, nunca pensei. Nunca pensei. O que não significa que eu... É só... Eu acho que é o entendimento do que tá por trás. Eu acho que se entendeu a pegada da estrutura. É isso. De maneira geral, a gente fica na superfície, fica na apresentação, mas não consegue refletir sobre o que essa estrutura tá contribuindo com o que eu sou. mas aí é que tá o ponto, né? E daí talvez tenha muito a ver com o ponto P. Aí falando de mim, eu pessoa física, né? Aliás, eu nunca me vi muito como apresentador. Nunca achou... Ah, essa separação. Sabe? Sempre fui eu. Sempre fui eu. Só que aí uma hora era eu diante de uma câmera. Mas era eu. Eu me... Eu fui buscar nas minhas origens, no meu entorno, o que me formou e por quê. Pra que eu pudesse rever, mexer, melhorar, desligar algumas coisas. Eu não sei. Vocês são junguianos? Muito? Eu não sei se foi ele que falou isso, mas é uma frase que quando eu ouvi fez muito sentido. Que a gente tá sempre... Eu não vou saber reproduzir psilíteres, mas a ideia é que todos nós estamos vivendo algum mito. Mas que é importante a gente saber qual é? Porque pode ser uma tragédia, pode ser uma comédia, você pode mudar a sua... Então, é bom você se entender estruturalmente, não achar que é... Não é só com você, tem uma razão pra... Não só... O que tá acontecendo extra a você, você não vai conseguir mudar. Mas a maneira com que você recebe isso é uma maneira e tem razões pra ser desta maneira. Agora, pergunto, precisa permanecer dessa maneira? Essa é a melhor maneira pra você? Essa maneira tá te fazendo se sentir melhor ou pior diante da sua experiência diária de existência? Porque se não tá te fazendo se sentir bem, o que você vai fazer a respeito? Vai culpar a religião? Ou a sociedade? Ou... É, hoje em dia eu acho que a gente maçada as cintas sociais. Sim, sim. Mas que também não vai resolver, né, gente? Na minha opinião... Não resolve, não tá resolvendo. Já não tá resolvendo, já deu errado, aliás. E aí, vamos dizer que tá piorando. Sim. De novo. Se é pra destruir a biologia, é bom avisar, vai piorar. É, porque aí você dá mais munição ainda, por exemplo, pra questão... O fundamentalismo e ascensão. É exatamente uma resposta a isso. Sim. Então, se tá batendo aqui, então peraí, vamos... Extremos. Você vai buscar lá no outro extremo um contraponto. Sim. Mas não é nem... Antes de pensar no que isso traz ainda de pior, pensando no imediato, no que gera aí primeiro, né, o mais próximo, é só mais confusão. Sim. É isso que eu vejo, assim. As pessoas, elas não estão buscando respostas. Eu tenho a impressão de que cada vez mais perguntas. Então é como se a gente fosse cada vez mais longe e isso não tivesse trazendo um entendimento. Porque se você não fixa o seu pé ou o seu ponto de vista ou a sua identidade ou a sua... Em algum lugar, você vai só cada vez mais destruindo, destruindo, você tá se perdendo. Sabe? Sai das identidades fluídas. É. Eu vejo isso bastante também. Quando a gente vai falando muito novos contratos, a gente sempre cabe numa coisa, assim, de tipo, mas peraí, quem você quer ser, quem você é. E essa coisa de... Você falou bem, assim, de... Não, eu preciso rever os elementos que me formaram pra entender como vou me colocar. É o que eu acho. Eu acho que isso é barulho em qualquer aspecto da vida. Não, gente, isso é zero genial. Isso é básico zero, 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 um. Isso não é uma grande sacada. Eu não sou uma pensadora. Sabe? Eu só não sou uma meba. Basicamente é isso. E eu acho que quando... É! Oi, prazer, pede, plateuminto. Não! Sacou? Não, eu não sou uma meba. Eu penso minimamente. E eu tento entender pra concluir alguma coisa. Essa conclusão, ela não precisa ser definitiva. Mas ela vai me servir por um tempo. E aí surgirão outras perguntas e eu posso... E espero... Vá olhar de novo. Porque também é uma outra coisa que é muito característica da humanidade. Eu vejo isso muito nos outros e eu... Ainda bem. Não vejo muito isso em mim. E não é um esforço. Eu tenho isso, sei lá por quê. Minha irmã diria que é o meu ascendente gêmeos. Mas eu sei que a sua visão sobre astrologia não passa no universo da realidade. Mas só pra dizer que tem muitas maneiras de olhar pra isso. Mas é... Parece que a galera também se torna adulto. Ali, vírus 30. E pronto. O meu mundo parou aqui. A partir daí você não olha mais pro agora. Você só começa a olhar pra trás. E aí é por isso que meus amigos, amigas, reproduzem aquelas frases que eu acho horrorosas que é tipo... Ai, gente, mas o funk não dá. Essa juventude de hoje tá terrível. Ai, que bonitinho, miga. Como se eu não tivesse pegado você dando no banheiro químico pra um qualquer no festival. Lembra? Tipo, gente... Depois dos 30 então acontece uma amnésia. Mas eu não sei. Eu não sei. Aí eu não vou... Não é que eu não vou saber. Eu não vou saber. Eu não tenho nenhuma ideia do que falar porque não me devo... Não parei pra pensar sobre isso visto que eu não sou essa pessoa. Mas eu observo esse fenômeno. Eu sempre andei com gente mais nova. Aliás, sempre me relacionei emocionalmente com gente mais nova. da minha idade mais nova. E aí eu fui ficando mais velha e as pessoas foram ficando mais novas. Mais ou menos. É, não tão mais novas assim porque tem uma hora que, né? Mas meu namorado é 10 anos mais novo do que eu. Por exemplo. E quando eu tava... Hoje a gente começou a sair eu tava saindo com outras pessoas normal e todos eram quase 10 anos mais novos do que ele. Então por 6 meses eu brincava que eu... Ah, mas você tá falando isso é mesmo, né? Você é mais velho. Era mais velho. Enfim, cruel. Só de zoeira. Te amo, amor. Amo mesmo muito. Mas enfim. Eu tenho amigas que são, portanto, 10, 15 anos mais novas que eu que me chamam pra eventos que eu falo Ô, vô! Vai lá! Eu vivi em 2005 já. Tá legal. Não quero voltar pra lá, não. Tá de boa. Sei como foi. Ou também a MTV. Ai, que saudade. Às vezes a pessoa vem cheia de carinho na rua. Me encontra. Ai, que saudade! me deu a MTV e não dá! E eu? Não. Eu gostei muito de ter vivido aquilo. Mas foi, tá tudo bem. Já foi. Foi muito legal. Tem tantas outras coisas legais na vida hoje. Né? A vida é legal hoje. Eu tento, pelo menos. E olha que não é falta de boleto, tá? Nem de nome sujo. Porque senão os boletos estavam pagos. Né? programado no débito já. Eu acho que nostalgia talvez seja uma das coisas mais deprimentes que a pessoa possa sentir. Porque é você... Você só pode falar que antes era melhor porque o que você tá julgando hoje como ruim. Não que necessariamente antes era melhor. Essa comparação com o qual não faz sentido. É que assim, eu acho que tem uma coisa da nostalgia que é uma parte da nostalgia que é uma saudade de você ter boas memórias. Sabe? A frase recordar é viver ela pode ser encarada pelo aspecto pelo copo meio vazio porque se recordar é viver então agora eu não tô vivo só tô vivo quando eu lembro então eu já parei de viver ruim péssimo. Não. Mas sim se você não tem memória né que marcou que te trouxe então você você chegou até aqui por essas histórias e tal e aí tomara sua vida tenha momentos que tenham te marcado a ponto de você olhar e sorrir e se emocionar e ter curtido né porque eles foram seu presente um tempo atrás e aí e aí tomara que pro seu futuro também ser legal o hoje é isso que você tá falando né o agora então tem que tá bom e bom gente não é sem problema e também é outra coisa que parece que eu não sei o que as pessoas querem ah não uma demanda de felicidade que não tem como é impossível você é insuportável até tudo raivoso sabe tudo culpa de alguém nunca culpa de si tudo é culpa de alguém é o mundo que tá errado você fala velho né oi 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 um sete bilionésimo sei lá como é que é a fração de você um para oito quase bilhões de pessoas né deve ser o mundo que tá errado mesmo você tá certo eu adoro que ela fala assim todo mundo é tóxico menos você é a Alecrim Dourado eu adoro isso porque é assim as pessoas não que não haja relacionamentos tóxicos claro que há comentando uma vez inclusive você teve um relacionamento não a gente pode falar do Johnny Depp da Amber Heard que tá mais quente nossa é isso né ela falando olha fala fala mesmo vamos ver se as pessoas vão acreditar em você né e é isso porque ah não e não tá dando certo não tá tá caindo acho que ia sair hoje né claro que não nem no meu namoro mas mas se ele é feliz sendo essa pessoa aí tudo bem também você queria na aula tem que ter alguém que tá feliz por não ter a culpa e alguém que esteja feliz por carregar a culpa se tá encaixando né tá tudo bem que não é evidente eu acho que assim as vezes quando você tá no extremo não não é nem um pouco evidente eu posso testemunhar quando a gente tá no cotidiano não é evidente que você tá fazendo exigência é que tem grau nem um pouco nem um pouco as vezes eu preciso chamar a atenção olha isso tá fora um pouquinho volta mas é que é isso porque o outro só vê por si e tudo bem tem aqueles que são malandramente querem só ver por si daí tá te tirando de otário esses são os tóxicos né mas aí tem o natural do pô eu só posso ver por mim claro que eu vou me colocar em primeiro lugar daí tem o grau dentro do qual você se coloca em primeiro lugar porque não pode ser do desrespeito do outro da negação da existência do outro troca claro claro aí a gente consegue chegar não sei em normal acho que equilíbrio possibilidade de diálogo acho que aí possibilidade de diálogo saúde, equilíbrio acho que são palavras que cabem mais aí mas é que a maioria das pessoas aí também a coisa vai longe mas a maioria a maioria das pessoas não tá apaixonada por alguém quer alguém pra preencher aquele cargo porque é sobre como vai se sentir tendo aquilo e daí coitada dessa pessoa porque gente também não dá pra culpar a sociedade não é a sociedade que quer que você seja mais feliz ao lado de uma pessoa é que assim olha dizem por aí há boatos há boatos houve boatos de que a vida é melhor se você tiver um parceiro porque ela já é bastante dura pra você encarar sozinha o que não significa que ela não possa ser feliz que ela não vá ser positiva na maior parte do tempo apesar das dificuldades mas é e você pode ser sozinho e ser feliz claro só que você naturalmente daí eu não sei se é a biologia não sei o que explicaria mas parece que se for feita uma votação vai ser assim esmagadora né a galera que vai dizer não é melhor ter um companheiro companheiro eu tenho uma amiga inclusive que ela tem uma relação genial porque ela ela já é uma uma certa já tem uma certa idade né já passou a terceira idade qual é a terceira idade eu tô perto da terceira idade a terceira idade é o que três vezes vinte sessenta é ela tá por aí porque sessenta eu sento e goza agora sessenta é tão mais legal eu gostei dessa conta três vezes vinte mas vinte é a referência eu pensei nisso porque a gente pensa em geração vinte anos né será que eu nunca tinha pensado nisso antes de verdade mas por que terceira idade é juventude na vida adulta infância a vida adulta a terceira idade é tem uma é tem uma divisão mas vem da mesma divisão né deve ser isso aí tem você tem primeira segunda terceira infância três vezes vinte é porque o organismo falando biologicamente ele tem o seu auge ali em torno dos vinte vinte e um até os vinte e cinco anos mas eu também sou contra isso né sim é assim não é possível que eu tava no meu auge aos vinte é depende do auge do que você tava no auge mas não estava bem longe do auge aí é legal que tem uma hora que o auge os auge sim e esse pra mim é o auge esse é o auge que são os quarenta né mas enfim enfim tem uma série de quesitos lá com a capacidade cognitiva até o corpo mesmo né massa muscular porque depois você vai decaindo sim depois só ladeira abaixo eu posso atestar isso mas sem levar o indireto não sem levar o indireto que não pode ser tirado porque a mente é parte do corpo gente então eu entendo e acho ok a gente usar essa referência mas também não se pode deixar de pensar que isso daí é só uma maneira de olhar e tá certa dentro disso exato e tem gente que olha exatamente por aí tem uns amigos tão neuróticos que ficam nisso não tenho trinta eu já tenho que fazer não sei o que tempo tá passando pra mim não sei o que eu tenho que ter filho calma peraí né e aí entra uma coisa muito importante que você fala que é só pode ter esse esse olhar tipo eu sou mais feliz sozinho ou com alguém quem conhece de si quem faz essa introspecção nesse sentido né porque senão você é reativo ah eu tô aqui dentro do relacionamento porque disseram que é bom posso fazer um link com o início a gente nunca teve pelo menos não na minha existência enquanto sociedade a preocupação de falar para crianças para adolescentes de um jeito legal da importância desse dessa busca desse olhar desta atenção não se fala isso em casa não sei se em casa acho que alguns pais e avós sobretudo conseguem ter essa conversa mas isso não você não tem uma disciplina na escola que vai falar disso por exemplo e seria muito 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 importante porque não vai brotar se deixar do ao léu não vai brotar na cabeça de ninguém e isso tem a ver com a transferência de responsabilidade e também vai explicar porque que a gente incensa tanto a liberdade porque se valoriza tanto a liberdade como a solução de todos os problemas porque no fim ninguém sente que tem a menor condição de assumir nenhuma responsabilidade e aí fica isso entendeu vai ser reativo claro que vai ser reativo como é que vai ser outra coisa que não é reativo pelo amor de Deus me deixa reagir que reagir eu sei fazer agora eu não sei agir porque se eu agir eu vou ter que assumir eu não quero assumir o que eu vou assumir eu não sei quem eu sou não bota a culpa nos outros tóxico é você entendeu e é isso tóxico é o grupo da vez que tá sendo cancelado entende e daí o que trazia uma causa bacana e necessária e importante e válida passa do ponto vira um pastiche vai pro outro lugar começa a fazer antes de mais nada um desserviço a própria causa e aí quem realmente defendia aquela causa não tem coragem de falar porque vai ser cancelado pasmem por aqueles que estão indo gente o que vocês estão fazendo para por isso que eu gosto de bicho esses meus cachorros fazem isso não fazem olha às vezes dá uma treta aqui aí a gente bota uma ordem antes de ter cachorro eu tinha o seguinte pensamento cachorro ele nunca vai jogar na sua cara que você é feio que você é ruim e tal então amar animais é uma questão narcísica absolutamente e é tão gostoso né eu tive agora que eu tenho cachorro eu falo assim gente a melhor coisa do mundo porque eu chego em casa ele tá tão feliz em me ver mas eu ia dizer mas como que quantos cachorros você já teve é então você é o primeiro tutor você é o pai do adolescente que faz tudo errado e vem reclamar com você deixa eu te contar eu tô vindo do futuro e eu já tive eu já tô na minha segunda matilha né no meio da minha segunda matilha e aí eu já melhorei muito como tutora e acho que é um processo como é o processo da vida é um como o outro qualquer não dá pra você saber de cara você vai mas você tem que ter o interesse em aprender senão você vai tá fazendo exatamente isso porque é tão gostoso que é a liberdade dá pra traçar esse paralelo aí agora entende? o filhote novo que você nunca teve cachorro é a idealização desse amor e aí você deixa ele livre vai dar merda porque precisa de uma ordem o seu apartamento vai ficar com um cheiro impossível aí as pessoas aí vocês vão me visitar e vão entrar num espaço desse tamanhinho onde tem seis cães e um deles tem 52 quilos e assim todo mundo vai fazer uma festa vai fazer um barulho no portão mas quando entrou sentou cheirou sentou e tá todo mundo sentado aqui a gente tá conversando alguém levanta pra beber água e daí alguém muitas vezes a primeira vez que a pessoa vai na minha casa depois de meia hora ela fala normalmente quando ela volta do banheiro é mesmo né você tem seis cachorros aqui eles não latem eu falo não eles latem quando você eles latem você vê você leva no portão e eu batia mas você acha o que? que eu vivo com seis cães e a hora que eu toco eles vão o tempo inteiro não meu amor não eles são minimamente e é isso minimamente eu fui melhorando eu ainda tenho que melhorar e aí eu sempre tenho um novo cão e aí as vezes agora eu tô com a Bonnie que é a mais nova deles e é filha de um pastor com uma golden e ela veio com esse instinto mais caçadora todo cachorro desafia o dono uns mais outros menos ela é das mais desafiadoras e desafiador é aquele teste de hierarquia que daí outro pra vir outro elemento que a igreja acaba trazendo cara a religião traz e a gente e aí pra falar de biologia a gente é estruturado hierarquicamente é necessário e não é a sociedade moderna não tribos você tem que ter uma hierarquia e sei lá se for pra falar de hierarquia e aí sei lá algo que também tá ligado patriarcado é putz eu sei que no mundo corrupto o poder tá associado a a domínio a domínio forçado a força imposta controle agressividade mas numa sociedade indígena equilibrada o cara que é o chefe ele não é o o mais agressivo ele não tomou a força então assim pra você ser líder você tem que ter muitas qualidades de benevolência de né então ainda que pra dizer que a hierarquia não é essa relação de domínio e opressão acho que né hierarquia é algo estruturante necessário nem sempre foi assim eu tava fazendo um estudo interessante sobre isso isso por exemplo algumas algumas nações né da da Alemanha bom da Europa pra história assim o rei era escolhido por ser virtuoso em alguns lugares até pela questão da castidade mesmo de não ser casado e tal não sei o que com com a o decorrer do tempo é que veio essa coisa da agressividade o líder é aquele fodão que tem sei o que nem sempre foi assim eu acho que a gente não não olha pros processos históricos né em que já tivemos outras possibilidades já houveram outras possibilidades de ser e também é isso um pouco né respostas imediatas então o lance de você achar que você sabe em oposição a ir buscar saber que tem a ver também com estar disposto a reconhecer que não sabe tudo e aquele que é reativo ele não tá ele não quer saber porque de novo saber é assumir responsabilidade né buscar é melhor ser reativo é mais conveniente fácil é bem mais fácil né é mais difícil mas a pessoa acha que é mais fácil é muito pior né com certeza é muito pior na própria análise a pessoa já vem se questionando da esposa vem se questionando do chefe vem se questionando de um monte de gente ou seja uma existência de queixas exato e aí eu aprendi uma coisa fenomenal assim o que a gente faz com a queixa a gente psicanalista nada sim você deixa a queixa lá não dá pra fazer nada a gente vai ligar pra mãe do cara e falar assim olha escuta você tá ferrando com a vida do seu filho não é fala isso de novo meus alunos que estão na supervisão gente a queixa é que a gente não vai falar o que você faz com a queixa porque você paga o curso pra isso eu já abri vai ser aqui que a gente vai revelar este que é o grande x é o grande ensinamento vem estudar isso é muito importante porque a gente tá acostumado a receber a queixa do outro num lugar da angústia então se me der uma demanda eu tenho que responder eu tenho que reagir eu sou autoridade eu tenho essa sensação que isso que você está escrevendo da gente estar brigando com hierarquia a gente não tem tido pais que sustentavam um lugar de paz um lugar da negação o senhor que diz não faz com que a gente fala não então vou ser eu este lugar estão aqui todas as respostas não vai né eu acho que ou você se torna uma caricatura de pessoa sim ou né vai ficar com a sensação de fracasso imenso o outro caminho não é esse de bom a queixa é sua ela foi bem com você ela só pode ser resolvida com você e deixar a pessoa perceber isso exato porque se a gente fica tentando geralmente tinha um psicanalista muito bom Isaías Cristbal Bioniano inclusive ele falou assim olha se a queixa é da realidade a resposta está na realidade ele fala Bioniano pra me dizer que não ela está Bioniano pra me dizer que não precisa brigar com ele eu ia perguntar muito obrigada porque eu gostei muito do nome não tem nada a ver mas eu vou dividir porque eu estou aqui e eu falo mesmo Bioniano é muito bom porque é meio biônico eu já gostei daí agora eu soube que é melhor porque não é Lacan não não é lacaniano e ainda é biônico só pode ser bom e eu adorei o que ele fala porque eu nunca li este figure este fita essa figura e assim eu falei esses dias pra minha irmã mano não existe vida fora da realidade entendeu se você entrou numa situação X e você já sabia que é a situação lógico a gente se deixa levar pelos nossos desejos pelos nossos sentimentos e aí quando a gente vê a gente está sonhando para além da realidade muito comum estou ok mas alguma coisa em você lembra que você entrou na realidade daquilo então volta pra esse lugar vai doer claro que vai doer mas é onde você existe só existe isso aqui então todo o resto é perda de tempo e aí de vida né sim que é perda de tempo aí a pessoa está amargurada só reclama um monte de queixo por quê? porque na verdade ela acha que a potência de agir dela tem outro lugar ah se eu não tivesse essa pessoa ah se eu não né só que aí quando você propõe pra pessoa assim então você para a pessoa não não eu já fui essa pessoa não peraí não não foi isso que eu pedi não era isso que eu patinei nessa merda vários anos mas eu patinei sabendo que eu estava patinando eu olhava pra mim sozinha e falava por que você está aqui nesse lugar esse lugar é uma bosta é você que está aqui porque você quer não sei mas é aqui que eu quero estar então vamos e aí eu ficava tentando me tirar dali mas eu sabia porque aí a pessoa exatamente porque aí quando ela sabe porque aí ela se dá conta de que não é simplesmente uma impotência de ação né tem alguma coisa a mais geralmente isso tem a ver com a estrutura de fantasia tem bom prazer né tem 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 a ver com prazer exato é eu acho inconfessável eu não acho bem no meu pelo menos era bem confessável e eu entendi ele muito rapidamente era o que o outro fazia com que eu tê-lo fazia com que eu me sentisse algo muito simples assim entendeu só que tá não basta tê-lo porque assim ou basta porque se basta não reclama era isso que você queria você achava que bastava e olha que louco quem poderia imaginar não é mesmo uma coisa que parece uma coisa mas não é que loucura só comigo isso aconteceu não muito comum só que bom se eu me equivoquei então agora ou eu faço a correção ou eu assumo que eu quero continuar me equivocando e aí sim aí vem as perguntas difíceis o porquê qual é o meu entendimento disso será que eu vivi e daí né vocês vão saber muito melhor do que eu mas o mínimo eu entendo o que é o quanto do que eu vivi quando eu não podia entender nem quem eu era me formou como referência de sentimento de relacionamento só que assim saber disso eu também percebo que as pessoas como houve algum grau até grande de popularização mesmo da estrutura da psicanálise né pô o que é massa eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu peguei um livro de Freud pra abrir pra abrir e ler e você espera que seja algo você não vai conseguir entender e é estupidamente simples de você entender é muito 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 simples em algum momento pode ficar mais complicado são conceitos óbvios mas assim a apresentação a introdução se você quiser se você se concentra você vai conseguir entender basta ter um dicionário entendeu que você não conseguir entender você vai entender e aí o que que falta é o querer aí você falou a potência de ação que é o nome né terapêutico mas é tipo o que decida-se criaturinha o que que você quer aqui não tá bom né tá doendo então por que que você quer ficar aqui nenê mas enquanto você quer fica e eu lembro a minha sensação era essa assim eu me dividi em duas e era essa briga mesmo assim era tipo minha razão sabe brigando com a minha emoção e muitas vezes a minha emoção falou eu sei eu sei então vai então fica aí chorando tá bom vou ficar mesmo e era isso mas aí passava cinco minutos e eu que tá bom e aí até quando eu vou querer e por que que eu quero ficar aqui tem tanta gente que pode ajudar mas ninguém vai fazer por você que também é outra coisa que as pessoas não dizem né você tá absolutamente sozinho nas suas decisões isso é talvez o mais aterrador porque se você ainda pode ilusoriamente atribuir a um outro né aí eu entro naquela palestra maravilhosa do carnal que eu nunca me canso te assistir é preferível você se sentir vigiado pela crítica do que largado pela indiferença então as pessoas gostam de assim de ter alguém é preferível pra quê? porque assim ó enquanto você estiver nesse lugar você não é largado pela indiferença e você não é confrontado pela realidade de que você só existe sozinho e enquanto você não reconhecer essa solitude de encarar essa solidão da sua existência você também não vai começar nem ter condição a pensar em se desenvolver alguém capaz de se suportar na própria existência e se você não se suporta na sua existência ai amor que perda de vida que desperdício de vida então assim por isso que legal ter um companheiro por causa do que você acabou de falar não basta tá solteiro não é sobre ser solteiro ou ser casado ou tá namorando ou não não adianta você é sozinho acima e antes de mais nada mas isso não precisa ser uma coisa aliás tomara não seja uma coisa não é que não precisa não precisa porque pra não ser você tem que escolher transformar esse ressignificar pra usar uma palavra tão né valorizada hoje em dia então ressignifica a sua existência né dê a ela o real sentido porque pra tudo isso que a liberdade prometeram pra você que tá lá na liberdade é só também só vai existir na ação então esse espaço você vai ter que encontrar em você na sua vida e na sequência que você abrir esse espaço pra não ser um vácuo que vai fazer você só se jogar desse precipício e cair nesse vácuo você precisa vir construindo alguma coisa que é você mesmo então e vai quebrar a cara vai doer e é legal porque quem não errou quem não sofreu não é não viveu é não teve nem a oportunidade de aprender outra coisa assim né agora que eu tô perto dos 50 eu faço questão né de falar você falou ai vocês só fazem 30 e começa ai meu Deus o que eu vou fazer agora que eu tô todo mundo muito deprimido com os 28 anos você sabe que eu passei a falar que eu tinha na metade dos meus 28 eu não aguentava mais as pessoas falando é bem estúpido né a pessoa fala pra você ah mas como você tem na 28 daqui a pouco vai fazer 30 hein eu juro que eu tinha vontade de falar ai que amor você sabe contar que legal 28 29 tenho 29 anos hein mas tô quase lá gente eu nunca entendi nunca então eu passei dois anos e meio é isso um ano e meio sei lá falando que eu tinha 30 anos porque quando você fala e eu fiz o teste eu tinha 28 e poucos quando você tem 30 não é mais um assunto ninguém fala nossa você está deprimida agora que você não ah tem 30 ok ai mudamos de assunto eu não acho muito pelo contrário eu acho bom envelhecer e eu fico eu sou muito bocó às vezes ai eu fico querendo mostrar pro mundo pras pessoas você poderia dizer você faz isso porque é pra você dizer pra você mesma pois seja mas eu tô bem feliz né e essa talvez possa mesmo ser a minha maneira de ser feliz envelhecendo e eu tô achando que ela é tão massa que acho que os outros estão perdendo a oportunidade de fazer o mesmo e ai eu tento mostrar que pra mim tá sendo legal chegar perto dos 50 anos porque a passagem do tempo não vai tornar você uma pessoa sábia não você não vai ficar maduro porque você fez x anos não vai pelo contrário era isso que eu ia dizer você só vai ficando meio ridículo sabe coisa você no afã de ser jovem vai virar só um adulto que ainda quer ser um adolescente o que se torna mais ridículo ainda eu disse ridículo eu ia até dar nomes mas é sempre agressivo eu sou uma dama hoje minha avó teria orgulho de mim olha lá Penélope parabéns conseguindo controlar não falar mais do que o necessário pois eu conto pra eles em quem eu pensei não é nem alguém mais tão relevante hoje mas geracionalmente e é um cara legal mas atendi assim cumpri esse papel cabe nessa figurinha eu penso que é um caminho de bravado eu não creio não não ganho um espaço para o envelhecimento para a velhice o que eu quero desbravar é esse eu fico olhando e falo gente as pessoas e a velhice a palavra ela tem esse peso aí tem como é que é ai eu acho tão ridículo ageísmo gente juro que preguiça lá vem a galera e não colou não colou o ageísmo ainda não é uma pauta não transformem ageísmo em pauta que bonitinho eu amo a Débora ageísmo é o preconceito contra o envelhecimento ageísmo aquela ideia preconceituosa que olha para você e não lhe contrata ou não lhe respeita ou não lhe valoriza ou não qualquer coisa porque você já não é mais jovem nossa eu conhecia isso como heterofobia heterofobia alguma coisa assim tem um tem etalgumaísmo que eu não lembro agora mas etarismo né etarismo é porque alguém traduziu do inglês ages do envelhecer mas é isso aí não dá né mas assim eu tenho eu sinto esse gap para mim ele é nítido assim inclusive foi para mim de algum jeito né eu me vi pensando coisas e tentando trocar como conversa com amigos com pessoas essa ideia e curiosamente onde eu ia e onde vou e faço isso desperta uma atenção desproporcionalmente grande porque muitas vezes eu começava essas conversas para ter troca e eu nunca tenho troca eu só tenho escuta e aí eu olho e falo tá bom precisamos falar sobre isso assim eu acho que hoje mais do que porque que é tão difícil falar sobre sexo a gente podia trocar para por que que é tão difícil envelhecer sabe gostei pode ser nossa próxima pauta é você vê é uma coisa curiosa você chega numa roda assim experimenta observacional observacional você chega numa roda tá as pessoas conversando aí chega uma pessoa você faz o que ah eu sou dentista eu sou não sei o que ah eu sou aposentado morre a conversa morre a conversa ah Lugão é porque eu não tava lá se eu tivesse lá eu tinha várias primeiro que eu já ia dizer ai que inveja o que que você tá fazendo com esse dinheiro dessa libra como diria o grande pensador Alexandre Pires o que que você foi fazer com essa tal liberdade gente conta pra tia eu ia super fazer essa pergunta não mas essa pessoa tá nitidamente contando dinheiro na frente de pobre e é por isso que eu ia querer não eu já tô achando ótimo ia dizer ai você então vai me levar pra jantar hoje porque tá desocupado e com dinheiro né sem trabalhar então bora fazer bora curtir um pouco essa vida que a minha tá dureza bora me tira dessa realidade momentaneamente ah nossa nossa eu tive um paciente na faculdade que ele quando aposentou foi engraçado porque ele tentou manter a mesma rotina era isso que eu ia falar eu acho que é difícil a gente que eu tô brincando mas é difícil porque é essa ruptura né ele tipo ele era metralúrgico e aí mesmo depois de aposentado ele acordava todos os dias quatro e meia da manhã ia pro ponto vestir o uniforme ia pro ponto e ficava lá até a hora dele pegar o ônibus mas ele fez isso por muito tempo? sim muito quanto? ó na metalurgia ele trabalhou mais de 30 anos mas ele era cheio ele gostava gostava então tá ótimo ele gostava muito então tá ótimo porque acho que tem tem aquele que faria isso por não saber o que fazer no lugar e não se entender fora daquilo mas tem aquele que curtir essa rotina é ele gostava muito e eu falo porque as pessoas não imaginam isso de mim hoje talvez a maioria saiba porque eu falo quando perguntado eu falo disso eu sou da rotina eu sou diurna eu acordo espontaneamente cedo eu acordo sempre por volta das 6 da manhã todo dia sem despertador é meu eu gosto do dia eu gosto de do despertar do dia né do sol chegando enfim é um pouco isso assim a rotina é um elemento fundamental na minha vida quando eu saí do escritório pra virar viseio eu trabalhava já na MTV o meu desespero era isso eu falava pra minha chefe eu falava mas eu preciso sair daqui que eu quero vir pra cá eu gostava e aí eu entendi que ok não precisa ser essa a rotina mas eu preciso criar uma rotina então eu entendo esse cara talvez o que ele precisasse era talvez ele nunca tivesse pensado o que ele gostaria de fazer depois da metalurgia e a gente sempre tem vontade de fazer coisas que não dá pra fazer porque a sua principal ocupação impede plano de vida vá fazer outras coisas nossa gente se eu tivesse esse plano de previdência privada e eu fosse me aposentar eu ia super saber o que fazer eu ia chegar na rodinha e falar eu sou aposentada se fuderam invejem é a vacina é o verdadeiro fazer o que você quer e é um grande mercado ainda tem isso o que significa que meu projeto de falar para aqueles que estão envelhecendo tem chance de ter até patrocínio bastante no caso votrocínio não é patrocínio é votrocínio eu sou o tiozão do churrasco né eu tenho essa tenho essa verve sugar granddaddy né eu sou super sugar granddaddy ai gente que barato e agora vem cá uma coisa que eu sempre quis te perguntar como é que você foi parar lá na MTV eu trabalhava em gravadora aí eu trabalhei numa gravadora depois eu fui trabalhar em outra gravadora e eu fazia a mesma coisa nas duas divulgação de rádio na segunda tinha era um selo internacional daquela gravadora né a gravadora era a Warner eu trabalhava na divisão continental e a continental tinha alguns selos internacionais o Atlantis e uns selos bem roqueiros e o pessoal que era da continental da divisão da Warner continental o selo nacional continental sertanejo e samba basicamente a galera não era muito das das emissoras do rock não tinha o relacionamento então me chamaram para levar o selo Atlantis para as rádios e divulgar e tinha muito videoclipe deste selo adorava portanto tinha que ser levado a MTV quem vai levar ah mas porque eu atendi algumas rádios eu não atendi as rádios populares eu só atendi as rádios adulto contemporâneas e as rádios rock porque eram que tocavam música internacional então não era uma demanda tão grande de rádios tinha os clipes pô mas você podia levar claro eu já conhecia as pessoas na MTV por causa do meu pai algumas já tinha ido ao VNB enfim conhecia porque já trabalhava em gravadora então conhecia era do meio e aí eu fui atender eu levava os clipes no departamento que era chamado departamento de relações artísticas e daí um dia saiu uma pessoa que trabalhava nesse departamento e a chefe desse departamento gostava de mim e falou meu eu vou agora aqui você não quer entrar cá? e aí eu falei nossa amanhã e fui trabalhar lá e eu trabalhava no departamento de relações artísticas e assim foi por quatro anos até que um dia essa encheção faz o teste porque no momento na história da MTV ali tinha acabado 98 tem uma mudança grande no operacional mesmo né do entendimento do próprio negócio dentro da editora Abril que era quem tinha os direitos da MTV e eles decidem que a partir dali tinha que dar dinheiro porque até então só gastava dinheiro era uma torneirinha aberta mesmo era muito legal muito conceito e nenhuma muita liberdade nenhuma responsabilidade pra resumir é, era isso mesmo é, legal mas péssimo para os negócios assim como é péssimo para a vida adulta é muito legal na adolescência seu pai pagando sua conta é da hora aproveita porque vai acabar e na verdade você pai não deixe seu filho adolescente fazer isso porque você não está ensinando nada de bom não compense as suas ausências agradeça pelo seu pai que não deixava você fazer isso eu tinha um saco porque você só tem filho e consegue pagar as contas dele hoje por causa desse seu pai aí, gente é tão óbvio mas enfim não é óbvio não é óbvio pra mim não mas tudo bem lamento por vocês é e aí então muda pegam vamos pegar é tão bonitinho porque é continua sendo em alguma medida adolescente mas é um jovem agora quem vai ser esse presidente então pega o cara do financeiro claro quem é que vai saber eu sou o cara do financeiro não tem sensibilidade artística nenhuma e daí foi uma guinada assim pega o Titanic faz a volta 90 graus fechado e vai pro outro lado um pouco o fundamentalismo versus a história e aí era o cara do financeiro gente que foi e ele foi um bom gestor mas obviamente houve um número exagerado de sacrifícios no espectro no espectro artístico então foi quando sumiu você vai lembrar quando acabou o Yo acabou o Lado B acabou acabaram alguns dos programas o Fúria MTV e daí o pessoal foi voltado os verdadeiros né e a MTV já tava só que a MTV cresceu e aí foi quando começaram no VMB começou a ter o prêmio do melhor clipe acústico samba né tipo por quê porque o que eles fizeram foi vender 50% dos direitos da imagem de volta pra Vaia como que é o grupo que é dono da MTV no mundo todo e junto com isso o combinado de então a gente não sabe o que fazer com essa tal liberdade então a gente vai seguir o modelo de vocês que é o que todas as MTVs do mundo fazem menos a nossa que teve esse período de experimentação completamente livre e responsável nesse sentido bom super criativo mas daí não então vamos seguir o molde qual que é o molde o molde é valorizar a música nacional e daí clipe de pagode clipe de axé por dois anos foi isso muito barulho deu certo por um lado mas ficou exagerado então peraí a gente tem que resgatar e tava por exemplo rolando o new metal muito forte e aí a gente viu na época do FURIA já tinha essa coisa de que o FURIA era só metal metal só os metaleiros puristas e aí não podia tocar nada que não fosse metal não podia tocar corne por exemplo mas onde é que vai tocar o corne gente não é no disco enfim então vamos fazer um programa de rock pesado a gente não vai mais dizer que é um programa de metal mas no lugar do programa de metal surge então um programa de rock pesado que vai ter metal também mas não só quem vai apresentar e aí como eu trabalhava no departamento artístico é o departamento que recebe todos os artistas seja por que for então você vai dar uma entrevista no jornalismo ou vai passar num programa que é o disco seja onde for vai ter alguém do meu departamento então departamento acompanhando essa gravação pela própria MTV e fazendo a comunicação com o mercado fonográfico com a gravadora e com o artista e aí portanto eu tava sempre em contato com artistas e gravadoras e aí época de festival de rock metal monsters on rock pingavam os caras iam lá fazer o que a gente chamava de walk on que era isso uma parte do dia vem o artista a gente vai gravar tudo que tem pra gravar aqui da nossa grade com os artistas vai no estúdio grava para o jornalismo passa no programa ao vivo dá a notícia sabe aproveita a presença deles ali e sempre que eram metaleiros eu era muito peituda e eu tinha uns caninhos alongados eu tinha um piercing no nariz tava com o cabelo grande naquela época e muito tatuada numa época então assim os metaleiros sempre minha chefe achava uma graça isso ai a metaleira põe a panela pra cuidar e eu nem metaleira é e eu falava inglês também então tinha isso daí os metaleiros sobravam lá pra mim e daí um dia sabe como é chefe né reunião da chefia ai então a gente vai ter esse programa aí de rock pesado quem vai apresentar minha chefe alegremente acho que podia ser a peito peitos peitos era meu apelido você viu quanto eu era peito peitos era meu apelido dado por cassia ela essa história é massa por causa sabe dedos dedos aquela música da cassia que é do dando enfim um dia cassia cantou para mim peitos peitos eu isso teve testemunha eu virei a peitos e era muito legal porque qualquer pessoa peitos era meu apelido na padaria irmão e eu não acho que era bullying eu também eu não vivia com os peitos de fora não era isso eles apenas eram realmente muito grandes e obviamente eu não gostava eu quando eles nasceram de um dia para o outro eu queria tirar mas meu primeiro namorado achava o máximo e eu pensei hum isso pode ser usado a meu favor então vamos deixar eles aqui né ok gente Deus te dá dois melões faço uma espanhola é né é isso lógico é enfim mas voltando para essa história para finalizar aí a e aí a diretora de produção amou cara só que aí imagina todo mundo e ainda chefe né que é pior que são seus colegas foda-se mas chefe ai faz o teste ai gente que maluquice imagina não quero ai legal que 10j não quero 3 dias depois peitos faz o teste né e come aí até que a minha principal colega do departamento falou miga eu acho que você vai ter faz essa merda porque vai que fica uma bosta você não quer mesmo pelo menos você fez e daí não deu certo faz porque não aguento eu não aguento mais já tem um pra mim ai eu falei fala com ela pra ela fazer o teste faz o teste puta que saco tá bom e aí deu isso resumindo resumindo é porque primeiro aí fiz o teste não ficou maravilhoso não tem como mas foi ok sabia falar eu não tenho vergonha e era esse programa que era massa meu falei de bandas muito legais eu peguei esse momento bacana de surgimento ainda né porque não tem mais nada a música virou esse grande pastiche que é tudo um estilo só cada vez mais ai hoje você olha um cara de sertanejo você fala é metaleiro não é sertanejo você olha o cara você fala meu Deus onde é que eu tô não tenho mais referência é tudo muito fluido tá tudo muito fluido e aí eu esse programa era semanal eu falei pra minha chefe tá bom ah tem o programa você quer fazer aí eu nunca vou esquecer eu ganhava 800 reais já cresce no meu salário pra fazer o riff só que eu trabalhava na minha função e gravava o riff dava por dois anos eu consegui depois veio mais um programa que era o Pipe que era com Jair e a Didi que já era sexo que é o Pré.p que era um problema massa três cabines um ginecologista ele é um sexólogo o Jair ele é gineco ele é gineco não eu sei que ele é sexólogo agora eu não lembro ele tem uma formação clínica que no momento eu não lembro o que é ele é psicólogo é isso mas ele é uma autoridade clínica né ele a Didi que fazia o papel do feminino né e eu que era o ET eu acho o Jair ficava na cabine azul a Didi ficava na cabine rosa eu ficava na cabine verde o gremlin né meu entendimento era esse e era muito legal porque você ligava então já era o ponto você ligava com uma pergunta só que você escolhia pra quem você ia fazer a pergunta então eu quero falar com a Débora e daí perguntava pra você Débora óbvio começava respondendo a partir do momento que Débora deu a resposta eu e você a gente se metia não mas pera eu já não acho que não acho que é mas tal coisa e aí tava todo mundo conversando com a pessoa e assim foi o Pipe ainda era semanal uma vez por semana então Pipe no outro ano Rife no outro ano Rife e Pipe aí no terceiro ano ai vamos fazer um diário com entrevista você e o Léo Madeira o Léo Madeira maravilhoso e daí eu tive que escolher mas aí eu já era eu já tava e eu já curtia mas você vê logo no início eu já tava falando de sexo taradinha a Dercy Gonçalves gente ninguém tira esse lugar não tira o caralho da boca mas olha eu vou te falar que você desfez muitas fantasias que eu tinha a seu respeito ai que bom você não conhecia ela daqui pouco só tinha visto assim a gente se viu a gente se viu a gente se viu quando eu quando eu a vi a primeira vez aqui eu fiquei não peraí froze eu conheço essa pessoa eu pareço que amor tão engraçado isso e tão legal acontece todo dia a menina entregou um negócio pra mim na porta de casa ontem ai eu cheguei quando eu tava chegando perto do portão assim de pijama mesmo ela mas é a Penélope de verdade eu falei você conheceu uma Penélope de mentira quem é essa Penélope de mentira enfim todo dia é muito legal então porque você era assunto na escola você era assunto na escola e ai a gente pensava várias coisas contém as suas palavras não contém por que que eu não tive imagina eu tendo netos e meus netos ouvindo isso que é muito maravilhoso você sabe que com a minha avó era assunto na escola imagina gente não total e ai a gente achava o que eu pelo menos achava sim que eu era muito louca nossa claro muito ai você vira pra mim e fala assim não eu sou romântica eu sou monogâmica opa pera ai mas eu falava isso na época o que está acontecendo e é muito engraçado mas é que assim vamos lá eu sou romântica sou monogâmica mas eu tive experiências muito livres e todas em nome de amor amor mesmo amor romântico eu tive essa experiência muito doida quando eu fiz 18 anos 18 pra 19 que eu tinha um namorado da mesma idade 6 meses mais novo que eu mas que quando a gente começou a namorar ele era vejinha ou não era e ok normal só que 2 anos depois 1 ano e meio depois eu comecei a olhar praquilo e me encomendava porque eu falava gente a gente era apaixonado apaixonado e pra melhorar pra tornar tudo mais mitológico a mãe dele me odiava é fantástico é fantástico e ele era louco por mim eu era louca por ele e aí mesmo mesmo era muito lindo ele queria tatuar meu rosto e eu não aí ele fez a Penélope de verdade eu fui lá e falei porque você não faz uma Penélope charmosa então porque ele estava muito determinado então ufa ele fez uma Penélope charmosa no braço que era eu ok que não sou eu porque eu troco meu próprio pneu me respeito andar com aquele ponte e diga ai não faz socorro não pô duras penas aprendi a limpar minha bunda né passo a dor é né mas enfim chegou uma hora que ele poxa a gente ir lá junto e ele com 20 e eu pensando tá se a gente ficar junto por muitos anos se formarmos uma família esse cara só vai ter trepado comigo não tem nada mais egoísta na minha visão eu olhava e falava ele só tem 20 anos agora tipo e não é que eu tinha assim curtido horrores porque eu eu trazei a primeira vez eu tinha quase 15 eu tinha 14 mas tava mais perto dos 15 tinha 14 né quem que você quer enganar era 14 é que era acho que era era bem perto já era no mês que eu ia fazer 15 anos mas eu tinha 14 e eu pô dali até dali a colar eu né eu pude ter alguma experiência ele não tinha nenhuma e isso ficou muito na minha cabeça eu pensei com quem eu vou dividir isso não tinha eu tinha que dividir com ele e aí só que eu amadureci bastante a ideia na minha cabeça porque eu falei tá bom Penelo porque tem esse incômodo o que você vai fazer com esse incômodo ele precisa ficar com outras pessoas e eu não quero terminar com ele mas ele precisa poder ficar com outras pessoas eu preciso autorizá-lo porque aí ele aí eu não sei aí a partir daí eu sei o que eu tenho que fazer eu tenho que chegar até aqui e conversar isso com ele foi um surto porque a pessoa não tá preparada você quer terminar comigo? você quer pegar alguém? o que que é isso? você está querendo me trair? é muito louco como projeta não, eu não tô eu tô preocupada com a gente não é nem com você é com você mas isso vai me metar se continuar assim das duas ou a gente casa e você vai comer sua secretária ou a gente casa e aí quando você parar você vai virar o pai dos meus filhos vai comendo a secretária ou a menininha de 18 anos você entendeu? vou na garupa da moto pelo amor de Deus eu não quero isso pra você sabe? eu te amo eu quero que você seja um cara massa, né? tenha suas experiências na época apropriada é agora não tem problema eu não sou ciumenta depois de muito insistir ele topou mas aí ele não fazia nada não, gente não é possível aí um dia na balada eu peguei a gente voltou pra casa de uma amiga e eu falei pra essa minha amiga eu falei amiga, eu preciso te pedir um favor? ela falou claro eu falei fica com o fulano ela oi? eu precisava que você ficasse com o meu namorado como assim? bom, convenci minha amiga a ficar com ele eu nunca vou esquecer ele tinha do pai aquele sabe aquele start-up? aquele tijolão primeiro celular eu catei dele o Arbis existia no Brasil lembra do Arbis? que tinha aquela batata frita curly fries aí eu amava o Arbis gente, eu tenho 50 anos é não durou o Arbis no Brasil eu falei eu vou na lanchonete pegar comida quando eu voltar é melhor que vocês estejam se pegando entendeu? eu não volto enquanto eu liguei na casa e aí? tá bom, pode voltar dali por diante ele ficou tipo mas não é justo o que tá? e aí? o que eu faço agora? ok fiquei com outra pessoa foi legal? e aí? me conta foi legal foi, mas não era você ah, isso é óbvio se fosse pra ser eu já tava aqui eu ia com outra pessoa ah, mas eu gosto mais com você eu falei, claro porque você me ama é normal mas, né? e daí legal e falei, bom fica à vontade dá uma curtida e a gente vê como a coisa vai acontecendo ele foi contar ele foi contar isso pra uma amiga dele meu carro quebrou um dia essa menina morava perto do meu trabalho ela muito gentilmente que era amiga dele da escola mesmo falou ah, durmam aqui meus pais estão viajando falei, puta que resolveu minha vida tá bom fui dormir na casa dela com ele e ele eu não sabia estava falando pra ela sobre isso porque eu continuava dizendo que ele tinha esse espaço e ele começou a achar que eu queria ficar com mulheres e aí ele falou pra ela será que ela será que a Penélope é lésbio na época era sapatão mesmo tá gente lembra eu sou de outra geração a Penélope é sapatão ou está querendo a menina falou não, nada a ver né, fulano eu acho que é muito mais natural pra mulheres pensarem eu, por exemplo acho que um dia eu vou querer ver qual que é sair com uma mulher imagino que até pode ser que ela tenha essa curiosidade mas se ela você perguntou isso pra ela perguntei o que ela disse não, então não não é isso ok bom tava tudo certo eu não fiquei sabendo disso nessa noite fui dormir amiga foi deitar essa menina pulou em mim a vida acontece cada coisa agora em cima de mim assim eu onde é que eu tô agora em cima de mim e eu pensei rápido né porque nessa hora tem que pensar rápido nunca fiz bonita posso fazer até porque fulano tá ali só um minuto veja bem ele me falou que não sei o que e eu tá mas ele pode participar então pode eu amasso então vem pá e aí beleza então assim não estava traindo meu namorado né acho que você pode questionar eu acho que não dá pra negar que tem um componente de romance enorme aí eu realmente sim estava tendo experiências novas também mas tudo começou porque eu queria proporcionar coisas pra ele e foi muito legal sabe acho que eu fiz a melhor coisa por nós aconteceu outras vezes então apesar de ter tido essas experiências e de falar abertamente e de sabidamente eu tinha essa noção né que as pessoas deviam me ver por como algo a mais do que o que eu era mas é natural também né porque eu estava ali para falar de sexo e relacionamento então a pessoa não ia me ver falando que eu gostava de comer ou diz que eu gosto de acordar cedo não vai saber de outros outros aspectos da minha vida estava opinando sobre esse universo aí eu acho que acaba acontecendo aquilo que acontece na análise também a pessoa projeta em você as coisas dela né você fica sendo depositário disso mas que é legal também porque é ponto de partida para conversas né eu nunca me incomodei também tem isso né eu acho que isso é uma grande sabedoria em falta no momento isso é algo que devia ser ensinado na escola né porque a ideia óbvio não é legal crianças é em idade de 5 a 7 anos xingando botando apelido o tal do bullying não é legal mas acaba que forma acaba que se supervisionado devidamente pela escola como tem que ser né na presença dos pais e tal você tem uma grande oportunidade de educar seu filho filha dizendo a opinião do otário sempre vai ter um babaca pra dizer que você é uma coisa que você não é você precisa aprender a lidar com isso senão você vai querer mudar o mundo e o mundo tem muito idiota você não vai conseguir mudar o mundo ou entra numa escola com uma arma e sai atirando nos outros né é que é que sim mas esse é o caminho daquele que não teve o preparo exato exato né e aí culpas a arma a arma não é a culpa porque semana passada ou essa semana também teve uma mulher que saiu lá nos Estados Unidos eu não sei West Virginia vi isso ontem que evitou o massacre de não sei quantas pessoas porque ela tava numa festa que era uma festa durante o dia um monte de jovem chegou um outro jovem sacou uma arma e ia atirar e não sei quantas pessoas e ela teve a presença de espírito de armada matar o cara sacou atirou no cara matou o cara tem todas as testemunhas ela evitou um grande acidente então de novo a arma é feita pode ser usada para matar e para se defender né eu não eu não acho que a coisa é sempre neutra a internet é o problema porque a pornografia a pedofilia nananana a internet é neutra o uso que se faz da internet vai depender e acho que a arma é mais uma dessas coisas assim que de novo se não tomarmos cuidado você fica culpando um objeto não gente é o uso que você faz e o uso é feito quem faz uso das coisas são as pessoas então a gente precisa dar suporte estrutural para as pessoas falar disso né buscar dar estrutura e não apontar dedo na cara e botar culpa pelo amor de Deus acho que não não vai ser fácil nunca vai ser perfeito mas a gente tem que pelo menos mirar na direção dar evolução senão a gente está vivendo para quê? para tentar voltar a ser jovem? você queria ser criança de novo? não você pensa assim ai como eu queria sabe aquela ideia de fulano ai vai trocar você por duas de vinte eu falo vai lá coitado troca troca lá boa sorte parece que é tão maravilhoso vai trocar por duas de vinte? o que eu acho legal na ideia de trocar por duas de vinte você não dá conta de uma? não eu estava até pensando muitas coisas cabem cabe muita coisa nessa troca e esse aspecto esse é o principal talvez porque é sempre isso não tem a ver com o outro tem a ver com como você se sustenta na sua relação a projeção não e a projeção que você acabou de falar eu quero achar que eu sou o cara que dá conta de duas de vinte eu sei gatinho você quer achar que você é deixa a realidade te confrontar não existe vida fora da realidade como é o nome do Bionico? Isaías Kishbal já tenho que ler essa figura tá aí alguém para me aprofundar você gosta? não conheço Kishbal mas o Bion eu gosto bastante ah é desse? é o Bionico? é Bion Bion gosto bastante vou sair daqui como é? ele é acolhedor ele é acolhedor? fundamental o acolhimento eu acho ele até mais acolhedor do que o Bionico sim sim vou ter que fazer esse curso aí a gente tá aqui há uma hora e meia sério? deu né? é isso? eu tava escondido tava tão bom ah tá não, mas tudo bem vocês tem um limite de tempo? que é chato né? tem perguntas eu acho que as coisas acontecem até a hora que elas acabam e tudo bem é isso como é que tá a interação do pessoal tá fazendo perguntas? bastante interação ah mentira e a gente tá aqui só nós três gente a Débora não me aguenta mais como assim? é ele que não aguenta eu? posso contar ninguém me aguenta por muito tempo então não vou botar culpa neles nem eu às vezes se aguenta cara eu diria a mesma coisa de mim mesmo hum aliás comecei a beber essa água por sua causa e gostas? gosto essa água é maravilhosa essa água e eu te digo que eu acho que ela realmente é promotora de melhoras de saúde pra muita gente porque ela é muito alcalina e ela é muito legal meus cães só tomam ela eu gosto da eu gostei da explicação e aí eu comecei a fazer mande as perguntas ai que bonitinho eu também amo todos vocês queria ver se tinha alguma coisa na parada tinha o meu amigo disse que eu queria queria muito que tivesse umas coisas assim a gente tinha que ter enunciado antes pra eles mandarem as perguntas indiretas é perguntas indiretas é porque já livra a pessoa né claro defesas são necessárias é você já cria o início né o enunciado e deixa a pessoa preencher a questão minha prima disse que blá 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 é verdade eu adoro essas coisas facilita muito na semana passada a gente tava com com o Alessandro por Veda falando de relacionamento e falando muito dessa coisa de papel feminino e masculino e aí foi legal nos comentários foi legal uma conversa bem boa e foi legal nos comentários porque apareceram muitos homens criticando o fato dele ter dito que havia diferenças entre homens e mulheres e diferença na comunicação entre homens e mulheres e eu achei super legal porque eu fiquei pensando assim esses caras devem estar procurando namorada aqui tipo eu sou um cara legal eu não tenho essas dificuldades é eu tenho eu entendo a intenção mas eu me pergunto se ela é o resultado da ação sabe se ela vem trazendo e eu acho arrisco dizer que não pode parecer que sim por esse tipo de coisa mas o problema é que essa é a primeira resposta mas o que isso vai gerar é que pode ser problemático né mas isso é papo pra esse é um beoc por favor não e cria os estereótipos que a Débora falou né do esquerdo macho por exemplo tá cheio aí de gente não super desconstruído eu tenho uma desconfiança com esse termo desconstruído porque o que que tem no lugar né entra exatamente no que você tava falando né ok não né esse modelo que faz mal que é tóxico que de fato né esse machismo essa virilidade esse mito da virilidade é muito prejudicial e eu já me peguei questionando eu mesmo se eu era quando minha esposa engravidou quando eu descobri que era um menino se eu teria referencial de virilidade pra passar pra ele olha só né foi gente foi assunto de análise isso aí perguntas complexas né foi assunto de análise eu teria pensado assim gente eu acho que eu sou homem eu teria pensado alguma coisa do tipo ai como é que vai pagar o colégio dessa pessoa também também mas eu confesso que quando eu era um menino eu falei assim puxa mas eu não jogo bola eu não empino pipa eu não sei fazer nada dessas coisas o que eu vou ensinar pra esse moleque pelo amor de Deus então é eu me vi questionando esse ideal de virilidade que eu se eu tinha né foi assunto de análise de várias sessões inclusive então é esse mito de virilidade ele faz mal pro homem também porque se você tem como por exemplo eu que tive uma educação que não foi baseada nesse meu pai era o cara que jogou bola que empinou pipa eu não mas é a mesma é aquilo que a gente tava falando da liderança qual porque o que que o que que essa virilidade busca na verdade o que que ela quer representar ela quer representar esse líder equilibrado ela é pra ser uma das qualidades desse líder equilibrado o que é esse líder equilibrado né e aí onde é que você vai buscar construir que ferramenta você vai tentar trazer pro seu filho pra ele ser e daí não é a potência a gente pode discutir a potência gente o lance da atividade física é importante para a cognição isso é inegável a gente pensa em movimento né eu tava vendo tava lendo alguém esses dias falando isso isso é ciência mesmo né você anda de um lado pro outro quando você tá falando no telefone porque você tá pensando no que você tá falando se você tem um problema você é isso você fala pensando em pé você não fica sentado resolvendo um problema no telefone você precisa se mexer então o corpo precisa disso e atividade física faz bem para a saúde é legal como hábito pra ser hábito o ideal é que você procure formar na época né mais inicial se começar o quanto antes e tá tudo certo mas em termos de valores o que você vai querer ensinar para um menino é o mesmo que você vai querer ensinar para a menina eu acho que o discurso já é pensado para separar um pouco naquela ideia de ah vamos pegar essas bandeiras e defender e dizer que é a gente que cuida dessas bandeiras então quem não pegou nessas bandeiras primeiro automaticamente é contra essas bandeiras isso não é verdade não é verdade e a gente não pensa sobre isso porque não se fala disso e daí vira esse grande fla-flu que é muito chato porque se a coisa tá errada você destrói essa coisa e vai construir outra no lugar legal mas quando você compra uma casa você vai olhar essa estrutura se essa estrutura tá muito podre tem casa que você precisa derrubar voltar abaixo fazer de novo mas tem outras que não você vai deixar a estrutura da casa e você vai fazer uma reforma ali então se você for pensar em ideologia política pra falar de extremos políticos que não é nossa essa divisão a polarização você fala de outra coisa esquerda, direita gente as duas coisas têm o seu valor é simples assim sabe nem tanto ao céu nem tanto equilíbrio gente é difícil mas é treinável busque gente então com essa fala absolutamente inesperada falei outra vez da Penélope equilíbrio mas equilíbrio é legal porque ele foge do que é esperado de você eu parei desculpa decepcionar eu sei que eu pareço muito desequilibrada mas na verdade esse meu equilíbrio aí se dá entre extremos mas de novo isso é um outro assunto isso é fundamental por favor senão você é só medíocre na linha média médio, mediano, medíocre gente a gente vai continuar essa conversa só a gente tchau pra vocês simpática como eu